Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar os multiplicadores. Então, muito bem, um circuito multiplicador é um circuito comum nacional que realiza a operação de multiplicação entre dois números binários de entrada. Então, se eu tiver um número A com N bits e um número B com M bits, a saída desse multiplicador vai conter N mais M bits, ou seja, a saída de um circuito multiplicador sempre tem a quantidade de bits igual ao somatório da quantidade de bits das duas entradas, ou seja, a saída de um circuito multiplicador sempre tem mais bits do que as respectivas entradas. Então, muito bem, como é que a gente vai projetar um multiplicador? Da mesma forma com o que fizemos lá no somador, projetar um multiplicador usando a tabela da verdade é um processo inviável. No caso, o circuito multiplicador tem muitas entradas. Isso vai resultar em uma tabela da verdade com muitas entradas e realizar um projeto comum nacional a partir de uma tabela da verdade muito extensa é praticamente impossível. Assim como fizemos lá para o projeto do somador, para projetar o multiplicador nós vamos imitar o processo da multiplicação que usamos com lápis e papel. Neste caso, se a gente imitar o processo de multiplicação que fazemos com lápis e papel, precisaremos definir apenas multiplicadores de um bit. No caso, relembrando lá a nossa tabuada de multiplicação que vimos quando estávamos estudando a aritmética binária. 0 vezes 0 resulta em 0, 0 vezes 1 resulta em 0, 1 vezes 0 resulta em 0 e 1 vezes 1 resulta em 1. Verifique que essa tabuada de multiplicação é justamente uma porta lógica AND de duas entradas, em que as entradas são os bits a serem multiplicados. No caso, a saída dessa porta lógica AND é justamente o resultado da multiplicação entre esses dois bits. Então vamos começar a fazer um projeto de multiplicador de dois bits para entender como é que a gente vai fazer o projeto de multiplicadores maiores. Então vamos supor que eu queira multiplicar dois números de dois bits, um número B e um número A. B está representado pelos seus bits individuais, B1 e B0. No caso, B1 é o bit mais significativo e B0 é o bit menos significativo. Mesma coisa eu faço para A. A eu estou representando pelos seus bits individuais, em que A1 é o bit mais significativo e A0 é o bit menos significativo. Então como é que eu vou fazer esse processo de multiplicação? Primeiro multiplicou o bit A0 pelo número B, resultando nas parcelas A0, B0 e A0, B1. Sempre lembrando, como cada uma dessas parcelas é o resultante de uma multiplicação de um bit, essas parcelas são obtidas justamente pela operação lógica AND de A0 com B0 e de A0 com B1. E agora eu faço a mesma coisa para A1. Pego o bit A1 e multiplico pelo número B. Sempre lembrando que eu tenho que dar um deslocamento para a esquerda. Então nesse caso eu vou gerar A1, B0 e A1, B1. Depois que eu gerar essas parcelas, o que eu vou fazer? Vou realizar a soma. Sempre lembrando que o resultado da minha multiplicação tem tamanho de bit igual ao somatório da quantidade de bits das duas entradas. Como minha entrada B tem 2 bits e minha entrada A tem 2 bits, então minha saída C, que é o resultado da multiplicação, tem 4 bits. Então eu vou gerar o bit C0 do resultado da multiplicação, o bit C1, o bit C2 e o bit C3. Como é que eu vou obter cada um desses bits resultantes da multiplicação? Fazendo a soma das subparcelas resultantes da multiplicação. Então para gerar C0 eu somo o primeiro termo, que é A0, B0 com 0. Para gerar C1 eu somo A0, B1 com A1, B0. Essa soma eventualmente vai gerar um transporte, que eu estou indicando aí para o T1, para a próxima coluna. Para gerar o bit C2 eu vou somar o eventual transporte T1 gerado na soma anterior com A1, B1. E por fim, se essa soma resultar em um transporte, eu gero meu bit C3. Então como é que eu posso implementar um circuito para realizar essa multiplicação de 2 bits? É muito simples, vamos implementar esse circuito utilizando um conjunto de portas e lógicas AND e um conjunto de somadores. Então muito bem, eu tenho meu circuito aqui multiplicador de 2 bits. Vamos analisar um pouco melhor esse circuito. Aqui eu tenho minha entrada A0 e passo para uma porta lógica I com B0. Esse resultado é justamente o bit menos significativo do resultado da minha multiplicação. É justamente essa primeira coluna aqui. Essa porta lógica está implementando essa primeira coluna. Para implementar essa segunda coluna, ou seja, para implementar C1, o que eu vou fazer? Vou pegar A0 e passo para uma porta lógica I com B1 para gerar o termo A0, B1. Só que o termo A0, B1 vai ter que ser somado com o termo A1, B0. Então eu vou gerar o termo A1, B0, pegando A1 e pegando B0, aplicando uma porta lógica I. E aqui na saída dessa porta lógica I, eu vou ter A1, B0. O que eu vou fazer? Vou somar o termo A0, B1, que está nessa porta lógica I aqui, com o termo A1, B0, que está nessa porta lógica I aqui. Neste caso eu vou usar um meio somador. Então eu vou colocar essas duas saídas das portas lógicas I no meio somador. E a saída desse meio somador é justamente o bit C1, resultado da multiplicação. Eventualmente essa soma aqui, de A0, B1 com A1, B0, vai gerar um transporte T1. Então eu vou ter que ligar a minha saída de transporte do meio somador no próximo meio somador. Nesse próximo meio somador, eu vou pegar a saída de transporte do meio somador anterior, que é este aqui, e vou somar com o termo A1, B1, que é gerado por essa porta lógica aqui. Então nesse meio somador aqui, entra A1, B1 e é o eventual transporte que foi gerado na soma desses dois termos aqui, A0, B1 e A1, B0. Então essa soma vai gerar quem? Vai gerar C2, o resultado de soma. E se eventualmente essa soma gerar um transporte, ele justamente vai ser o meu bit C3, resultante da multiplicação. Então esse circuitozinho aqui, com quatro portas lógicas I e dois meios somadores, implementa o multiplicador de dois bits. Entendido aí? Agora vamos aumentar a nossa complexidade do nosso multiplicador. Então pessoal, vamos projetar aqui um circuito multiplicador de um número de três bits por um número de quatro bits. Nós já sabemos que nesse caso, o resultado da multiplicação tem sete bits, que é a soma da quantidade de bits das duas entradas. Então meu número B tem quatro bits, representado pelos bits individuais B3, B2, B1 e B0. E meu número A tem três bits, representado pelos bits individuais A2, A1 e A0. Então vamos realizar esse processo da multiplicação. Primeiro vamos pegar A0 e multiplicar pelo número B, gerando A0B0, A0B1, A0B2 e A0B3. Depois vamos pegar o bit A1 e multiplicar pelo número B, gerando A1B0, A1B1, A1B2 e A1B3. E vamos pegar agora o bit A2 e multiplicar pelo número B, gerando A2B0, A2B1, A2B2 e A2B3. O que a gente faz agora para gerar o resultado da multiplicação? Soma essas três subparcelas. Então vamos realizar a soma. Neste caso, C0 é simplesmente igual a A0B0. Para gerar a próxima coluna da multiplicação, eu vou somar A0B1 com A1B0. Vou realizar essa soma, vou gerar o resultado e um transporte que vai para a próxima coluna. O resultado dessa soma, neste caso, é o bit C1, resultante da multiplicação. Na próxima coluna, vou somar o transporte, T1, gerado na coluna anterior, com A0B2 e com A1B1. Essa soma vai gerar um resultado, que eu vou chamar de S1, e um transporte para a próxima coluna. Depois que eu fizer essa soma, gerando S1, eu vou pegar S1 e somar com A2B0. Essa soma vai resultar no bit C2 da multiplicação e um transporte que vai para a próxima coluna. Lá na minha próxima coluna, eu vou somar T2, A0B3 com A1B2. Essa soma vai gerar um resultado, que eu vou chamar aqui de S2, e um transporte para a próxima coluna, que eu vou chamar de T4. Depois de gerar S2, o que eu vou fazer? Vou somar T3, que foi o transporte gerado na coluna anterior, com S2, com A2B1. O resultado dessa soma vai ser o bit C3 da minha multiplicação, e essa soma pode gerar um transporte para a próxima coluna, que eu vou indicar aqui como T5. Lá na minha próxima coluna, eu vou somar T4 com T5 com A1B3. Essa soma vai gerar S3 e vai gerar um transporte para a próxima coluna, que eu vou chamar de T6. Após gerar S3, eu vou somar S3 com A2B2, gerando o bit C4, resultante da multiplicação, e um transporte para a próxima coluna, que eu vou chamar de T7. Nessa próxima coluna, eu vou somar T6 com T7 com A2B3. O resultado dessa soma é o bit C5 da multiplicação, e essa soma pode gerar um transporte T8 para a próxima coluna. E esse transporte T8 é justamente o bit C6 da minha multiplicação. O que vamos fazer agora é projetar um circuito que seja capaz de emular esse processo de multiplicação usando componentes que a gente já estudou aqui na disciplina. Nesse caso, a gente vai usar um conjunto de portas lógicas I para gerar os termos A0B0, A0B1, A1B0 e assim por diante. E também vamos utilizar um conjunto de somadores completo e meios somadores. Então, eu coloquei aqui do lado como é o processo de multiplicação desse número de 4 bits pelo número de 3 bits, e vamos construir aqui o nosso diagrama esquemático do multiplicador. Então, a primeira coluna, para gerar C0, o que eu vou fazer? C0 é simplesmente o resultado da porta lógica I, que tem como entrada A0 e B0. Então, A0B0 é justamente a minha saída C0. No meu diagrama, para ele não ficar muito poluído, eu vou estar omitindo as portas lógicas N. Eu vou só colocar os resultados das portas lógicas N. Para gerar essa coluna aqui, para gerar C1, o que eu vou fazer? Vou ter que somar A0B1 com A1B0. O que eu posso fazer nesse caso? Posso pegar A0B1, A1B0 e aplicá-los no meio somador. Esse meio somador vai gerar o bit C1 da minha multiplicação e vai gerar um transporte para a próxima coluna. Nessa próxima coluna, eu vou ter que somar A0B2 com A1B1, com A2B0 e o transporte gerado lá na coluna anterior. Então, eu vou pegar A1B1, A0B2, aplicar, no caso, com o somador completo. Nesse somador completo, a entrada de carry é justamente o transporte gerado pela coluna anterior. E, como saiu, nós temos uma subparcela e um bit de transporte. Essa subparcela de soma vai ser aplicada em outro meio somador, junto com A2B0, para gerar o bit C2 da multiplicação. Essa soma do meio somador, eventualmente, também pode gerar um transporte e esse transporte vai ter que ir para a próxima coluna. Lá na próxima coluna, o que eu vou fazer? Vou somar os dois transportes que foram gerados na coluna anterior, com A0B3, A1B2 e A2B1. O que eu vou fazer nesse caso? Vou pegar A0B3, A1B2, aplicar num somador completo. Nesse somador completo, a entrada de carry dele é o primeiro transporte que foi eventualmente gerado na coluna anterior. Nesse somador completo, esse somador completo gera uma subparcela de soma e um bit de transporte para a próxima coluna. Eu ainda vou ter que somar com A2B1. Então, o que eu vou fazer? Vou usar também um somador completo, que em uma das entradas é justamente o resultado do somador completo anterior, e a outra entrada é justamente A2B1. A entrada de carry desse somador é o outro transporte que foi gerado lá na coluna anterior. Nesse somador completo, eu tenho como saída o bit C3 da multiplicação e eu tenho um bit de transporte para a próxima coluna. Lá na próxima coluna, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que somar os dois bits de transporte gerados lá na coluna anterior com A1B3 e A2B2. Então, o que eu vou fazer? Vou usar um somador completo em que uma das entradas é A1B3, a outra entrada é um dos transportes gerados na coluna anterior, e a entrada de carry-in é o segundo transporte gerado na coluna anterior. Então, eu vou fazer essa ligação. Então, na saída desse somador completo, eu vou ter uma subparcela de soma e um bit de transporte para a próxima coluna. Essa subparcela de soma vai ser somada no meio somador junto com A2B2 para gerar o bit C4 da multiplicação e um segundo bit de transporte para a próxima coluna. Nesta coluna, o que eu vou fazer? Vou somar os dois bits de transporte gerados nas colunas anteriores com A2B3. Nesse caso, eu só vou precisar de um somador completo em que uma das entradas é A2B3, a outra entrada é um dos carry-in gerados na coluna anterior, e a entrada de carry-in do somador completo é o segundo carry gerado na coluna anterior. Então, eu vou aplicar no somador completo. A saída de soma desse somador completo é C5, o bit C5 da multiplicação. E a saída de transporte desse somador completo é justamente meu bit C6 da multiplicação. Este tipo de multiplicador a gente chama de multiplicador em array, ou multiplicador pipeline. Multiplicadores em array, eles costumam ser mais rápidos. Todavia, os multiplicadores em array, eles necessitam de muitos componentes para serem implementados. Basta analisar o diagrama e ver que para um multiplicador pequeno, no caso de um número de 4 bits por um número de 3 bits, nós temos vários componentes aí envolvidos. Evidentemente, para multiplicadores maiores, de 16 bits e de 32 bits, a estrutura em array é completamente inviável. Nesse caso, existe a topologia alternativa, que é implementar a operação de multiplicação a partir de somas repetitivas. Esse tipo de multiplicador será estudado mais à frente na disciplina, quando a gente estiver estudando circuitos sequenciais. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. No vídeo de hoje, estudamos circuitos multiplicadores. Na próxima aula, nós vamos estudar os circuitos comparadores de magnitude. Então, conto com todos, esperem que fiquem bem e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho